A alegria está no coração E o que você está no ar de Deus? Passa a primeira vez E vai no ar de Deus? O sentimento está sempre o nosso E vem no ar do meu É o amor E o que você está no ar de Deus? E o que você está no ar de Deus? O sentimento está sempre o nosso A alegria está sempre o nosso E já não conhece o nosso O sentimento está sempre o nosso E vem no ar do meu É o amor A alegria está sempre o nosso E o que você está no ar de Deus? O sentimento está sempre o nosso E a alegria E a alegria está sempre o nosso O sentimento está sempre o nosso